Foi noticiado nesse momento. Botafogo negocia a vinda de atacante uruguaio Canobio. Veja mais! Fala torcedor do Botafogo! Se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo o que rola nos bastidores do Glorioso em primeira mão todos os dias. O Botafogo vai estrear na Copa Sul-Americana com boas possibilidades de conseguir um resultado positivo. O time encara o Magalhães no Estádio Oteniente, em Rancagua, no Chile, nesta quinta-feira. Apesar de minimizar a Sul-Americana e não ir bem no campeonato chileno, o time mostrou não ser ingênuo nas fases preliminares da Copa Libertadores. Além disso é o atual campeão da Copa do Chile e da Supercopa do Chile. Na primeira eliminatória atropelou o Always Head da Bolívia. Conseguiu se impor em casa com um 3 a 0. Além disso passeou em solo boliviano, 3 a 1. Mas na fase seguinte a tarefa era bem mais complicada, o Independiente Medellín. No Chile o time segurou o rival com um empate por 1 a 1, mas caiu em solo colombiano por 2 a 0. Apesar de ter dado trabalho aos adversários em nível continental, o time vai mal no campeonato chileno. Para não perder as últimas notícias do Botafogo em primeira mão, é muito importante que você deixe seu like nesse vídeo para o YouTube continuar divulgando essas informações para você. Obrigado. Continuando. Um dos jogadores do Brasileirão que disputou a última Copa do Mundo, Agostinho Canobil começa a despertar os olhares de outros clubes, principalmente, de rivais do futebol brasileiro. O atacante tem 24 anos e chegou ao furacão na temporada passada, sendo considerado uma das principais joias do futebol uruguaio até então. Com a camisa do clube, em seu primeiro ano, foram 3 gols em 39 jogos. Em 2023, os números já melhoraram consideravelmente. São 5 participações diretas em gols nos 11 jogos em que atuou, sendo 2 bolas nas redes e outros 3 passes para seus companheiros marcarem. Com isso, Canobil despertou o interesse do Botafogo, conforme repercutido por Jorge Nicola. John Testor analisa as condições do jogador e pretende fazer uma proposta para levá-lo ao clube carioca. Enquanto isso, Canobil segue atuando pelo cap. Ele que, na carreira, também passou por Penharol e Fênix. E aí, torcedor? O que acha da possível vinda de Agustin Canobil para o Botafogo? Deixe sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal, pois a qualquer momento te atualizo com mais novidades sobre o Botafogo.